Evolukit tem uma linha de móveis completa que atende a sua necessidade. Qualquer cantinho na sua casa pode se transformar num ambiente. Tá aqui um exemplo. Tudo que você tá vendo, mesa, as banquetas, tudo isso por apenas 4 parcelas de R$ 74,87. Passe na Evolukit de Perdizes, Rua Dona Germane Bouchard, 534. O telefone é o 3871-4900. E tem mais lojas por São Paulo.